A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicado no Diário Legislativo de 22 de novembro de 23, prestando informações relativas ao requerimento 3.332 de 23, e-mails enviados pelo fale com as comissões da senhora Andréa Aparecida de Jesus Ramos Mota, denunciando o mau serviço prestado pela empresa Gradência no transporte público de Piranguinho, o senhor Américo Procópico de Oliveira, denunciando a má qualidade do transporte público no bairro Florença, em Ribeirão das Neves, e particularmente com a união das linhas 6.340 Florença e 6.330 São de São Genaro, nos finais de semana e feriados. Gerou atraso nos horários das partidas e superlotação. O senhor André Luiz Santos, denunciado a má qualidade das obras de recapeamento que estão sendo realizadas no trecho que liga Ponte Nova a Dom Silvério. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de Lei nº 5.538, de 2021, segundo turno, dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado para viabilizar a chegada de tecnologia da quinta geração. Autores, deputada Rosângela Reis, deputado Antônio Carlos Arantes. Relatora, deputada Maria Clara Amarra. Indago a deputada Maria Clara, se está em condições de fazer o seu... Aparecer sobre a emenda nº 2, apresentada em plenário, no segundo turno. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara Amarra. Projeto de Lei nº 2.538, de 2021, de autoria da deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes, a matéria em tela tem por objetivo dispor sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado de Minas Gerais para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, 5G. Entre suas finalidades, destaca-se o estímulo à modernização da legislação municipal sobre a instalação de infraestrutura de telecomunicações. Trata-se de texto que, conforme apresentado no parecer de segundo turno ao projeto de lei em estudo, recebeu apoio nessa Assembleia Legislativa em audiência realizada em 18 de agosto de 2021, não somente por parte de entidades públicas, como também de entidades privadas. Ademais, conforme defendido por essa comissão por ocasião do primeiro turno, trata-se de instrumento de adoção opcional por conveniência das administrações municipais e das câmaras de vereadores, de forma que não há que se falar em intromissão em outro nível federativo ou mesmo de outro poder. Dessa maneira, julgamos adequado mantê-lo, conforme já proposto por essa comissão no substitutivo número 1. Julgamos ainda pertinente apresentar aperfeiçoamento ao texto do anexo, com modificação do comando do seu artigo 13º, com o fito de robustecer suas previsões quanto à proteção ambiental. Pelo apresentado, somos pela aprovação da emenda nº 3 ao substitutivo nº 1, apresentada a seguir, e pela rejeição da emenda nº 2, apresentada em plenário, em segundo turno ao projeto de lei nº 2.538. Emenda nº 3 ao substitutivo nº 1. Desse a seguinte redação ao artigo 13º do anexo. Artigo 13. A atuação e eventual autorização do órgão ambiental pertinente ou do órgão gestor competente será necessária quando se tratar de instalação em área de preservação permanente ou unidade de conservação. É o parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem faça uso da palavra, nesse momento, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, mas como se encontra, aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.794, de 2022, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Conceição dos Ouros. Autoria, deputado Betinho Pinto Coelho. Relatoria, relatora, deputada Maria Clara Marra. Indago a relatora se está em condições de fazer uso da palavra. Em condições, senhor presidente. A palavra, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei nº 3.794, de 2022, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Conceição dos Ouros, a fim de que passe a integrar o seu perímetro urbano para a instalação de via urbana. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvices para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.794, de 22, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Condição e Justiça, ao parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem faça uso da palavra, nesse momento, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, pensam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação e proposições que dispensam a apreciação do plenário, projeto de lei nº 4.066, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, que dá denominação ao viaduto construído na confluência do anel viário de Uberlândia com a rodovia AMG 455. A relatora da matéria, deputada Maria Clara Marra, opina pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Não havendo quem faça uso da palavra, encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1 pelo processo nominal, como vota, deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Celindo Sintracel. Voto sim, presidente. Eu, deputado Tiago, voto sim. Portanto, aprovado o Substitutivo nº 1 e prejudicado o projeto original. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Nós faremos, até pela celeridade, a votação em bloco. Faremos a leitura de todos os projetos, votaremos ao final e, se for necessário, por qualquer membro desta comissão, o destaque, o faremos ao final. Requerimento de comissão nº 5.507, de 23, a deputada subscreve, nos termos do artigo 103, para a terceira linea do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília, pedindo informações sobre os projetos previstos para a execução de melhorias viárias na rodovia 040, na altura do trevo da cidade de Moeda. indaga-se as seguintes questões. Houve participação popular na elaboração dos projetos, os projetos afetam o meio ambiente que circula a área, os projetos afetam os moradores do entorno, de qual maneira, qual o papel das empresas mineradoras na execução de eventual obra no local. Deputado, que subscreve, requer... Requerimento de comissão nº 5.525, de 2023, deputado, que subscreve, requer, nos termos do artigo 100, para o 5º Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a duplicação da AMG 424 e lançar a frente parlamentar pela duplicação da AMG 424. Sala de comissões, 16 de novembro de 2023, deputado Douglas Melo. Requerimento de comissão nº 5.539, de 23, a deputada e os deputados subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, parágrafo 12º Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os estudos relativos ao retorno financeiro esperado à empresa vencedora do leilão Conceição MBR 459, a fim de aferir se o mesmo está dentro dos parâmetros de mercado para essa atividade econômica. Sala de comissões, 1º de novembro de 2023, deputado Luizinho, deputado Sérgio Sintro Ocel, deputado Charles Santos. Requerimento 5.547, a deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 63, para a terceira linha de assento do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Minas Gerais pela bem-sucedida campanha Ir e Vir Seguro, que culminou com o lançamento do aplicativo Interdições Rodovias, consistente em um mapa interativo e em tempo real, que permite que os usuários visualizem interdições, rotas alternativas e as reais condições das estradas, o que contribui para a redução do número de acidentes, além de agilizar a reparação e providências necessárias nos pontos com problemas. Requer ainda seja dada a ciência desta manifestação ao presidente Setseng, Antônio Luiz da Silva Júnior, na Avenida Antônio Abraão Caram, 728, São José Belo Horizonte, ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Fábio Henrique Jardim, na Praça Antônio Morongo de Marans, Cidade Industrial Contagem, ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Fias de Nascimento, Avenida Tereza Cristina 3920, em Belo Horizonte, ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodais de Minas Gerais, Rodrigo Tavares, na Cidade Administrativa, Edifício Gerais, Quintandar, Rodovia Papa João Paulo II, ao superintendente regional do DENIT, Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, na Rua Líder, 197 Pampulha, Belo Horizonte, ao coordenador estadual de Defesa Civil, Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, da Cidade Administrativa, na Cidade Administrativa, o presidente Bernardo, o presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Serra Verde, Belo Horizonte, sala de comissões, 17 de novembro, de 23, deputada Maria Clara Marra. Requerimento de comissões 5.570, de 23, deputada, subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, para o terceiro alineado, o regimento intenso, seja encaminhado a SEGOV, pedido de providências para a instalação de uma antena de telefonia móvel junto ao campus UNAI, Universidade Federal do Vale de Ajecção em Mucuri, solicitação da própria universidade para atender a demanda de mais de 800 alunos atualmente sem acesso a serviços de telefonia móvel no local. Sorte de comissões, 20 de novembro de 23, deputada Lúdia Falcão. Requerimento de comissão 5.571, de 23, deputada, subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, para a terceira alineada, o regimento intenso, seja encaminhado a ANATEL, pedido de providências para a instalação de uma antena de telefonia móvel junto ao campus UNAI, Universidade Federal do Vale de Ajecção em Mucuri, solicitação da própria universidade para atender a demanda de mais de 800 alunos atualmente sem acesso ao serviço de telefonia móvel no local. Sala de comissões, 20 de novembro de 2003, deputada Lúdia Falcão. Requerimento de comissão 5.572, de 2023, deputado, que subscreve, requer, nos seus artigos 103, parágrafo terceiro alineado, alineado, alineado C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Lúcio Borges pela condução do processo eleitoral de 2023 ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a Lúcio Borges, na sede do CREA, Minas Gerais. Sala de comissões, 20 de novembro de 2003, deputado Céline Cintrossel. 5.573, de 2023, deputado, que subscreve, requer, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o engenheiro Marcos Gervásio pela sua eleição para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA, Minas Gerais. Requer ainda, seja dada a ciência pela manifestação ao engenheiro Marcos Gervásio, na sede do CREA, 20 de novembro de 2023, deputado Céline Cintrossel. 5.578, de 2023, deputado, requer, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado C do Regimento Interno, seja formulado congratulações com a engenheira Júnia Márcia Bueno Neves pela eleição para a caixa de assistência dos profissionais do CREA. Requer ainda, seja dada a ciência a manifestação à engenheira Júnia Márcia Bueno Neves, na sede do CREA, Minas Gerais. Sala de Comissões, 20 de novembro de 2023, deputado Cintrossel. Requerimento 5.579, de 2023, o deputado, subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações ao engenheiro Eber França pela sua eleição da diretoria administrativa mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, o engenheiro Eber França, na sede do CREA. 20 de novembro de 2023, deputado Céline do Cintrossel. Requerimento 5.847, de 2023, o deputado, que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 233, parágrafo 7, décimo segundo do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir informações sobre a possibilidade de ajudar financeiramente ou através de infraestrutura, reconstrução da ponte que colapsou na data do dia 21 de 11 de 2003, no município de Mercês. Esclareço se tratar de importante rota de ligação da região, necessitando, portanto, da maior celeridade possível em sua reconstrução ou medidas alternativas para regularizar o fluxo de veículos na localidade. 22 de novembro de 2023, deputado Charles Santos. Requerimento 5.952, de 2023, deputado, que subscreve, acredito que a vossa excelência no termo do artigo regimentais, seja realizada a audiência pública para discutir a alternativa rodoviária e ferroviária na BR 040 e 381, tendo em vista os altos índices de acidentes ocorridos nessas estradas. Deputado, sala de comissões, 28 de novembro, deputado Tito Torres. Requerimento 5.984, de 2023, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 103, para a terceira lineada do regimento interno, seja encaminhada a CEINFRE, ao DR, e pedir providências para a elaboração do estudo técnico para analisar a possibilidade de instalação de ponto de ônibus metropolitano na marginal da rodovia Fernão Dias, próximo ao quilômetro 484, entre o Parque Torino e a Petrobras. Esclareço que, no referido trecho, situam-se duas distribuidoras de combustíveis e muitos funcionários necessitam deslocar uma distância considerável às margens da rodovia para ter acesso ao ponto de ônibus. Sala de comissões, 27 de novembro de 2003, deputado Charles Santos. Em votação, os requerimentos a deputada e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Obrigado, deputado Celinho. Queria mandar um abraço ao deputado Dorgal, que está conosco aqui de forma online, nesse contato aqui permanente com a deputada Maria Clara Marra. Também agradecer a presença da deputada Maria Clara Marra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece pela ordem. Passo a palavra à deputada Maria Clara Marra. Se quiser, deputado, eu posso continuar o bate-papo com o deputado Dorgal. Não, deputado Dorgal, e eu estávamos há pouco celebrando aqui uma grande conquista ali para a nossa região do Triângulo Mineiro. Acho que é prudente falar sobre isso aqui, momento que a gente sempre usa a comissão para reivindicar do governo de Minas uma posição de maior arrefecimento, de maior cobrança, de melhor fiscalização das nossas concessionárias, tendo em vista a grande opção do governo, tendo em vista que a gente não tem uma agência reguladora, nós temos aí a perspectiva da criação desse projeto logo mais. Já apresentamos, inclusive, as emendas no PPAG nesse sentido. Mas, enfim, hoje a gente celebra um movimento feliz do governo do Estado, no sentido de reconhecer a necessidade da isenção de pedágio dos veículos oficiais. Essa demanda surgiu em uma audiência pública que nós promovemos aqui na casa. Eu tive a honra de presidir juntamente com o nosso colega, deputado Rodrigo Lopes, do Sul de Minas, momento em que a gente pôde apresentar aqui uma dificuldade que está sendo enfrentada por diversas prefeituras na região do Sul de Minas, na região do Triângulo Mineiro. Na ocasião, o secretário de Infraestruturas fez sensível, estudou a questão que foi por nós apresentada neste momento e hoje ele nos deu a resposta. Diante de diversos prefeitos, de diversas lideranças regionais, vereadores também, nós tivemos a oportunidade de também estarmos acompanhados pelo deputado Betinho Pinto Coelho e foi um momento de muita alegria porque ele assumiu conosco esse compromisso de isentar os veículos oficiais da saúde dos municípios para que eles consigam passar nesses pedágios e poupar isso do município, tendo em vista que a gente está caminhando também para o fim do ano. Não temos a dotação orçamentária específica para acomodar mais essa despesa no cofre dos municípios. Essa é uma vitória da frente municipalista. A gente fica, com certeza, muito feliz com essa decisão advinda do governo do Estado. É motivo de muita celebração, não só minha, mas também de outros deputados dessa casa. Então, momento de muita alegria para nós. Parabenizo, deputada Maria Clara Marra, porque sei que essa pauta foi uma pauta discutida na audiência pública e depois encaminhada via requerimento, manifestações públicas de vossa excelência, não só nessa comissão, mas em tantos âmbitos desta casa, defendendo aquilo que é o bom senso, deputada Maria Clara Marra. Eu sempre digo isso. Quando o governo olha com um olhar de bom senso, de generosidade no que se diz respeito à aproximação com os municípios, à interlocução com os seus prefeitos, afinal, tudo ocorre, são os municípios, e ali que a vida real se dá, as coisas acontecem de forma melhor para o seu cidadão mineiro. Eu sei que a deputada Maria Clara Marra vem de uma família tradicional na política, o pai é prefeito, e, portanto, não tenho a menor dúvida que atende aos anseios de tantos e tantos prefeitos, de tantos e tantos municipalistas, que, ao final, querem o melhor para o cidadão mineiro, que está lá na ponta. Parabéns pela atitude da deputada Maria Clara Marra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.